Fala pessoal, nesse vídeo vou te mostrar como que você aumenta a DPI no teu celular da Xiaomi, Redmi, Poco, então num desses três modelos de smartphones da Xiaomi você vai conseguir aumentar a sua DPI. O que você deve fazer? É se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e agora sim pessoal, vem comigo para o tutorial. Primeiro você vai abrir as suas configurações, depois rola para baixo um pouquinho aí, vem na opções aqui de configurações adicionais e clica, rola um pouco para baixo e tem a opções do desenvolvedor aqui, beleza? Olha só, opções do desenvolvedor. Se você não tiver com esta opção ativada, vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu mostro como que ativa esta opções do desenvolvedor, beleza? Vai lá, ative e depois volta aqui para continuar o tutorial. Então você clica aqui na opções do desenvolvedor e agora pessoal, você vai procurar por esta função aqui, olha só que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui pessoal, olha só, menor largura. Então você clica aqui. Lembrando que você deve ter sempre guardado, né? No caso aí, o padrão do teu celular. Nesse caso aqui, desse Xiaomi aqui, é um 360, a menor largura que ele já vim de fábrica aí. Então você deve estar sempre com ela memorizada. Quando você quiser voltar para o padrão, você coloca lá 360, ok? O que eu recomendo? É aumentar a sua DPI a 100 a mais, né? Para 100 a mais. Ou se você quiser diminuir também, para 100 a menos você pode, vai dar sua intenção, né? Conforme você desejar. Então olha só, se eu tenho 360, eu vou adicionar 460. Então no caso aí, é uma margem de segurança. Porque vale lembrar que se você colocar, extrapolar aí no caso, numeração de DPI a mais, pode te levar para a tela de restauração de fábrica. Lembrando que alguns modelos conseguem aí, no caso, limitar esse extrapolamento aí, para você não passar dos limites. Então não vai te levar para a tela de restauração de fábrica, nem que é automático. Você coloca, vamos por, 200 a mais, o sistema não deixa colocar 200 a mais. Ele vai deixar você colocar no máximo até 150, mas depende de celular para celular, beleza? Então olha só, coloquei 460, clica em OK. Olha só, você pode ver que a DPI aumentou, ou seja, todo layout teve aquele, aquela remodulação, né? Diminuiu o tamanho do texto, tudo, tudo ficou menor. Então aumentei a minha DPI, nesse caso. E olha só, tá ali, 460. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, beleza? E se eu quero voltar para o padrão de fábrica, que nem eu falei para vocês, memorizem o padrão de fábrica de vocês, que no meu caso aqui é 360 e dá um OK. Olha só, pronto, voltou para o padrão de fábrica, beleza? E esse pessoal foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!